A Anvisa agora virou, eu não vou aqui comparar com um poder aqui no Brasil, mas virou aqui um outro poder no Brasil. É a dona da verdade em tudo. Inclusive, já se fala agora, na terceira dose, a dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos de idade. Além de todos os efeitos, possíveis efeitos colaterais, que eu disse para vocês, vou repetir. Porque a própria Anvisa, que aprovou a vacina, ela diz ali, se não me engano, são 15 itens, ela recomenda ali, para tirar o dela da reta, ela fala o seguinte. Ela orienta os pais cujos filhos apresentem dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações, após a aplicação da vacina, procurar um médico. A Anvisa agora virou.